Se eu partir e irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, tenha o que me é, que irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo o que vê, vivo o que me deu, que irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo o que vê, vivo o que me deu, que irás prover de novo, eu creio em ti. Não estou sozinho, tu estás comigo. Quem tem poder se eu estou? Guardar o povo e nunca ter eu atalhar. Seu nome é, que irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo o que vê, vivo o que me deu, que irás prover de novo, eu creio em ti.